E aí, galera, novo item grátis para você estar pegando aí no mapa do evento Bitland, isso mesmo. Link do mapa na descrição. É um item aí, né, por tempo limitado, vocês têm até o dia 6 do 8 só para pegar, tá? São dois dias, então corram lá antes que esse tempo acabe. Vocês vão estar spawnando aqui, né, eu acho, não sei se aqui em volta. E primeira coisa para vocês pegarem esses itens, vão ter que farmar aqui, olha, essas moedas, esses coins. Eu já farmei um pouco aqui para estar mostrando para vocês. E para pegar essas moedas rapidinho, vocês vão vir aqui, ó, nesses círculos dourados aqui, brilhante, tá? Para pegar um emprego, olha. Vocês vão ver quanto paga, né, e pega aqui, ó, tomar trabalho. Tá? Nisso vai desbloquear aqui, ó, o GPS. E vocês vão até onde está indicando esse GPS aqui, tá bom? Ó, vai indo, vai indo. Aqui dá para ver que é dentro, né, do espaço. Aí vocês vão entrar, ó, tem vários outros empregos, mas tem uns que pagam tipo 10 e tal. Esse aqui que a gente pegou de zelador, ele paga 20, tá? Que é 20 coins, né? E cada moedinha que você pega aqui, ó, eu acho que vale duas, se eu não me engano. Então, não vale tanto a pena ficar farmando moeda e sim arrumar um emprego aqui no mapa. Ó, vocês veem nesse círculo azul, né? E aperta aí, ó, e vocês vão estar aí, né, limpando, no caso desse aqui que eu peguei, e ganhando aí as moedas, tá? Se eu não me engano, acho que ganha 20 mesmo pelo salário lá. E aí vocês vão fazendo isso. Feito isso, farmou aí, né, as moedas todas. Se eu não me engano, esse item vale 750, então vocês vão precisar pegar 750 coins, tá? Aí vocês vão vir, olha, para a loja. Deixa eu ver aqui. Qual loja que é? Para essa daqui, ó. Tem esse rosto aqui, esse monumento. Vocês vão vir para cá, tá? Deixa eu tirar aqui o negócio do serviço. Aí, ó, vocês vão vir aqui, ó. Tá vendo aqui? Esse satélite aqui, ó, 750 coins. Então, vocês vão vir aqui, apertar E, tá? Se você tiver aqui os 750 coins, já pega aqui o item, né? Clica aqui, ó, pegamos o emblema e o item. Então, é isso, galera. Corram, vem aqui e pega. Espero que tenha ajudado vocês, que tenham gostado. E até a próxima. Tchau, tchau.